A notícia de mudanças na política de preços do gás de cozinha foi bem recebida por consumidores e também pelos comerciantes do setor, viu? É que desde que os reajustes passaram a ser mensais, as vendas do produto desabaram. O preço do gás subiu 16% em 2017, ano em que a inflação geral não atingiu 3%, o índice mais baixo em quase duas décadas. Além disso, os reajustes no valor do botijão eram mensais e deixavam muitas donas de casa insatisfeitas. Muito caro, subiu muito, muito reajuste, que reajuste é esse? Não dá não, subiu muito, o bolso da gente não aguenta isso não. É uma coisa que a gente tem como ficar sem, né? Sempre que a gente comprar um aumento, aumenta, aumentando sempre. Aumentou bastante, né? A diferença é grande, a gente tenta economizar do jeito que dá, né? As vendas no depósito de gás da Lucilene, em Aracatuba, caíram cerca de 40% desde que o preço do botijão disparou. Desanima, né? Que a gente tem o reajuste, não pode passar para o cliente, né? E a gente acaba o cliente vindo na portaria e a procura de outro preço, uma bagunça de preço e afeta muito. Para tentar amenizar o impacto dos reajustes no bolso dos brasileiros, a Petrobras fez uma revisão na política de preços do gás de cozinha. O botijão ficou 5% mais barato nas refinarias e, a partir de agora, a revisão dos preços passará a ser feita a cada três meses e não mensalmente, como no ano passado. Além disso, o novo valor será definido pela média da cotação internacional em 12 meses. Se o índice de reajuste for muito alto, ele poderá ser aplicado no ano seguinte. Esse mecanismo de compensação é a chave para que ninguém tenha prejuízos, garante a Petrobras. A questão do consumidor não onere imediatamente, né? Mas se tiver um reajuste, claro que com o tempo, mesmo que não for repassado dentro do exercício, no exercício subsequente a Petrobras vai repassar esses valores. Infelizmente, quem paga a conta é o consumidor final. Não tem jeito. Em todo o país, cerca de 3 milhões de botijões deixaram de ser vendidos por causa dos reajustes em 2017. A nova medida evita também a substituição do gás por outros produtos, o que pode ser mais arriscado e mais caro, inclusive. Não tem uma possibilidade de você substituir por um outro produto similar. Se você coloca gasolina ou álcool, isso daí encarece muito mais. É claro que a venda fracionada vai sair mais barata, mas no montante vai sair muito mais caro. Fora o risco ambiental e social que isso daí vai causar, né? Por causa dos acidentes, entendeu? Desmatamento, tudo encorrerá nisso daí. Lucilene, que vive da revenda do gás, espera que as mudanças estabilizem o preço e reaqueçam as vendas. Estamos, assim, confiantes que vai melhorar.